Olá galera do YouTube, tudo bom com vocês? Gente, desculpa por não ter passado os vídeos essa semana Precisar somente agora, no fim da semana, porque tava passando mal Ainda tô, mas tô melhorzinho Hoje eu vou trazer pra vocês o tutorial de como tirar o bug De quando você trocar a ROM do seu telefone Você vai tirar aquele bug da Play Store dizendo que o servidor não pode ser conectado Bom, primeiro eu gostei que baixe esse aplicativo aqui S-File Explorer Esperar abrir Quando ele abrir, você vem aqui, ó Calma, só um minuto, deixa eu terminar de iniciar o aplicativo Bom, permitiram O Superlose permitiu, eu acho que agora vai Bom, acho que eu vou ter que fazer do CR Pro Aí abriu, correto? Você vai ver aqui Explorador HUD Vai clicar Esqueci de clicar Você vai aqui Montar RW Você vai botar Tirar tudo que tem no R1 Vou botar no RW Clico aqui Aí você vai trocar aqui Isso aqui, ó Quando adiante tá escrito SD Card Você vai pra dispositivo Você vai nessa Você tem que procurar a pasta etc Aqui, a pasta etc Você tem que procurar agora Hostings Hostings Não sei bem como é que eu diria Essa aqui, ó Hostings, ó Hostings Você vai lá E abrir como texto Aí aqui o S-Note Tá Agora preste bem atenção Galera Vocês tem que deixar Exatamente como está aqui, ó Tá vendo? Deixei exatamente como está aqui E quando você fizer isso Você realicia seu telefone E assim que você realiciar A Play Store Você entra na sua conta Na Play Store E já deve estar tudo normal Espero que vocês tinham gostado Se inscreve Dá uma curtida se você gostou do vídeo Comenta E segue no Twitter Valeu E aí